Bom dia, ontem eu liguei para o pastor Roster, ou melhor, mandei uma mensagem para ele e falei para ele que eu não estava muito bem de saúde. Durante toda essa semana eu estive ministrando aula do Perspectivas, fui para Cuiabá segunda-feira, terça Goiânia, quarta em Anápolis e quinta-feira aqui no Guará. Então, quando cheguei aqui em Brasília, estava mais ou menos 20 graus e cheguei já ontem, não consegui levantar da cama e só lembrava desse momento aqui. Então, falei, Senhor, está nas Tuas mãos. Ontem eu tive muita febre e falei, pastor, eu creio no milagre de Deus de chegar amanhã na igreja. Então, eu estou aqui pela graça de Deus e eu sei que foi um milagre do Senhor. E eu gostaria, queridos, antes de nós começarmos esse tempo de conversa, acerca desse tema, que nós fizéssemos uma outra oração. Couve sua cabeça neste momento. Senhor, obrigado. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Teu nome é já. Nós queremos colocar esse momento nas Tuas mãos, colocar a minha vida, Senhor, como vaso de barro insuficiente, mas que espera a Tua misericórdia e a Tua graça nesta manhã, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem falado nesse primeiro momento. E certamente será apenas uma continuidade daquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração no decorrer desta manhã, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração seja uma terra fértil, que a semente caia e que venha produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, para a glória do Teu nome, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o tema que nos foi dado foi aquele que, na verdade, certamente você já deve ter ouvido nesta manhã, um plano perfeito. E eu gostaria apenas de ler novamente os textos. Eu creio que o pastor que me antecedeu já deve ter lido, mas eu gostaria de lê-lo novamente. Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20. A minha versão é NVI. Diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Um plano perfeito. É interessante notar que as agências de negócios, multinacionais ou mesmo empresas, elas fazem seus planos estratégicos e se apresentam como um plano perfeito. No entanto, eles sempre têm de reserva o plano B para possíveis e eventuais situações que, porventura, venham a acontecer. Em seus programas de marketing, que é justamente a estratégia de mercado, eles sempre apresentam como um plano perfeito. No entanto, eles estão sempre refazendo, melhorando, tentando aperfeiçoar, quando, na verdade, essa perfeição não sai do campo do discurso. Mas, queridos, quando nós olhamos para a história, nós vemos e constatamos fatos e evidências que o plano perfeito, de fato, é o plano da missão de Deus. E nós observamos quanto ao Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus, os pais da igreja, eles são unânimes. É que Mateus, um dos doze apóstolos, foi o escritor deste Evangelho. E qual o propósito desse Evangelho de Mateus? É comprovar justamente aos leitores judeus que Jesus, ele é o Messias esperado. O seu método consiste, primordialmente, em demonstrar que Jesus, por sua vida em ministério, ele cumpriu o Antigo Testamento. E quanto à estrutura desse Evangelho? Nós vemos que o Evangelho inteiro, ele é narrado em torno de cinco grandes discursos. E fica claro que a disposição, ela é premeditada. Porque cada discurso termina com o refrão, quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Ou mesmo palavras semelhantes. E você pode me perguntar, onde isso está registrado? Está registrado justamente no capítulo 7, o verso 28. No capítulo 11, o verso 1. No capítulo 13, o verso 53. No capítulo 19, o verso 1. E no capítulo 26, o verso 1. O Evangelho, ele tem uma introdução de esperança. Com a chegada do Messias, o Salvador, nós percebemos isso no capítulo 1 e o capítulo 2. E uma conclusão inspiradora, que é justamente esse texto que nós acabamos de ler, que é a grande comissão. E é justamente a conclusão, queridos, do Evangelho de Mateus, do capítulo 28, dos versos 18 a 20, que nos leva a pensar nesse plano perfeito. Mas, para entendermos a perfeição desse plano, nós precisamos voltar um pouco na história. Paul Bendor, em seu livro A Missão Invertida, ele traz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta de quem é a missão? E ele mesmo responde. A missão, a maior ideia, é de Deus. E aí nós temos que distinguir justamente entre esses conceitos, que é justamente missão no plural e missões no singular. O primeiro conceito, ele designa, primordialmente, a missiodei. Eu creio que o pregador, nessa manhã, já deve ter mencionado acerca disso. Mas, vemos que é justamente a autorrevelação de Deus, como aquele que ama o mundo, o envolvimento de Deus, e no mundo e com o mundo, a natureza e a atividade de Deus nesse mundo. O segundo conceito, nós vemos que é justamente a missioeclesia, que é missões da igreja. Ou seja, são os empreendimentos missionários da igreja que designam justamente as questões particulares, relacionamentos, tempos, lugares ou necessidades específicas dentro da participação, dentro dessa missiodei. E nós observamos, querido, que a missiodei, ela está relacionada com o propósito geral de Deus na criação no mundo. Nós vemos que este povo, Deus tem como alvo alcançar justamente o povo, glorificar o seu nome através justamente da sua glória vista em toda a terra. Como entendemos que a expressão originalmente significa o envio de Deus, no sentido do envio do Filho pelo Pai e do envio do Espírito Santo por ambos. Ou seja, o Filho é enviado a redimir e o Espírito Santo é enviado a consolar. Vimos então que o termo missão, nós não iremos encontrar nas páginas das escrituras. Entretanto, não significa que o projeto da missão, ele não esteja presente em todo o Antigo e Novo Testamento. A Bíblia, ela é essencialmente um livro missionário, porque, na verdade, deriva de um Deus missionário. E vemos que o mundo inteiro é alvo, na verdade, e pertence à esfera do interesse de Deus. Antes dele ser o Deus de Israel, ele é o Deus do universo. E antes dele ser o Deus da igreja, ele é o Senhor de tudo. Com isso, queridos, nós percebemos que Deus agora escolhe um povo para si. Israel, o povo com uma missão. A missão de Israel começa justamente a partir do chamado de Abraão, que nós observamos lá no capítulo 12 de Gênesis. Vemos que Abraão, ele é chamado com um propósito, não apenas para ser usado, ou seja, um propósito através dele, mas um propósito também nele. Ou seja, onde todas as nações seriam abençoadas por intermédio de Abraão. E o texto diz, pois nele, ou seja, em ti, Deus abençoaria todas as nações. Volto a dizer, para a realização dessa missão, Deus elege uma nação que é justamente o povo de Israel. Mas esse chamado não foi apenas uma exclusividade que afasta o povo de Deus do mundo. Pelo contrário, vemos que ele o qualifica como reino e sacerdote. Prova disso nós podemos ver na carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas com que finalidade? A fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí vemos, queridos, que Deus estabelece um conserto com o seu povo. E esse conserto importava na obediência por parte do povo para com a missão que lhe fora ortogado. O conserto entre Abraão e Deus, que é justamente a aliança abrahâmica foi chamada de conserto perpétuo, ou seja, extensivo a outras gerações e já apontando para o reino eterno da pessoa de Jesus Cristo. Nós percebemos que, desde o princípio, Deus teve o desejo de abençoar todas as nações por meio de Israel. Entretanto, nós percebemos que Israel não entendeu, não compreendeu, na verdade, perdeu de vista a sua vocação. Os israelitas, eles interpretavam o chamado, na verdade, como algo de favoritismo. Assim como os profetas tinham a incumbência de sempre alertar o povo, instruir o povo para que o povo se voltasse para Deus, lembrando da comissão que esse povo tinha como povo chamado, como povo escolhido de Deus. Israel tinha a responsabilidade de ser testemunha para todas as nações, fazendo conhecida a promessa de Deus para a renovação da sua criação. O propósito não era, na verdade, Justo Gonzales diz em seu livro, O Movimento Missionário, que o propósito não era que Israel saísse para pregar a cerca do Senhorio de Yavé. Mas, antes de qualquer iniciativa, Israel precisava reconhecer o Senhorio de Yavé, que o Senhorio de Yavé era universal. E aí nós vemos justamente o que Paulo remete a carta, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3 e o verso 8, prevendo as escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Volto a dizer, Israel compreendeu mal a sua eleição. Israel falhou, na verdade, em sua missão de ser bênção para todas as famílias da terra. E aí Cunha, em seu livro, O Reino Entre Nós, ele afirma que com a rejeição de Israel ao pleno designo de Deus, vemos a manifestação dos profetas de forma contundente e clara. Tanto no sentido de alertar Israel, quanto as questões espirituais da idolatria reinante, aspecto de justiça social, corrupção, cuidado dos pobres e relacionamento. Nós percebemos que, na verdade, Israel perdeu de vista para o qual havia sido chamado de ser bênção para todas as nações. Vemos que, com a não compreensão de Israel em relação à sua vocação, o plano que Deus havia estabelecido seria cumprido cabalmente, porque quando nós olhamos na carta aos Gálatas, capítulo 4 e o verso 4, nos mostra com muita clareza o plano de Deus sendo cumprido na história que ele mesmo estabeleceu, que vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando nós observamos também o Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 14, nós observamos o que diz o texto, a palavra, ou seja, o logo se fez carne e habitou entre nós. E aí nós vemos justamente que surge na história, no cenário, a Missio Christis, que é justamente a missão de Cristo. Ou seja, Jesus é o agente salvívico de Deus. Nós percebemos que a missão de Jesus, quando ele veio à terra, foi a missão de pregar, de apresentar o reino de Deus aos homens e fazer discípulo através dos seus ensinos práticos, dos seus ensinos à vida daqueles que precisavam conhecer a sua palavra, tornando-se multiplicadores da palavra de Deus. Nós percebemos, queridos, e observamos vários textos que nos mostram que Jesus, ele se preocupava com as multidões. Mas não apenas com as multidões, ele também se preocupava com indivíduos, com pessoas. Prova disso, nós olhamos para Mateus capítulo 9 dos versos 36 a 37. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões. Mas Jesus não via apenas as multidões como massa humana, como aglomerado de pessoas. Nós observamos que ele via cada um na sua individualidade. No verso 36 também ele teve compaixão, ele se identificou. E no verso 37 ele dimensionou a expressão da colheta, a dimensão da colheta, o desafio da colheta. Jesus ensinava publicamente e ele, na verdade, não fazia discriminação social, racial ou mesmo econômica, tanto aos ricos quanto aos pobres. Samaritanos, marginalizados, oprimidos, ouviram a cerca do evangelho da graça. porque Jesus em sua missão estava preocupado em alcançar todas as classes sociais e todas as pessoas. O conteúdo da sua mensagem era boas novas do evangelho, ou seja, considerava e apontava para a situação da sua vida e da sua morte. Jesus ensinava a respeito da graça, do amor que produz uma vida abundante, uma vida de esperança, uma vida eterna. e agora, após a sua morte, ele comissiona os seus discípulos para dar continuidade a este plano perfeito. E aí nós vemos justamente a sequência que é a missio eclesiai. Mateus, capítulo 28, os versos 18 a 20, nós vemos e de fazei, mas a correlação com esse texto, nós também podemos observar que é João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E é justamente nesse envio que nós chamamos a missio eclesiai, a missão da igreja. O lugar do encontro, queridos, desse envio é justamente numa montanha. Nesse momento, a aparição de Jesus desfaz de todas as dúvidas que, porventura, aqueles discípulos pudessem ter, promovendo a adoração permeada de temor e de respeito. E, consequentemente, Jesus agora mostra no verso 16 ao verso 18, a missão da comunidade está fundamentada na autoridade do Cristo ressuscitado. Ou seja, o Cristo ressuscitou, a história foi mudada antes e depois do Cristo ressuscitado. E agora nós percebemos que esse Cristo ressuscitado, ele tem autoridade, autoridade no envio. mas também a instrução dos que foram enviados é que façam discípulo. Ainda no verso 18, subentende-se a um exercício de treinamento, orientação, de uma forma que esses discípulos, eles sejam firmados, instruídos em profundidade nas escrituras. Não simplesmente a nível de informação, mas a nível de transformação. No verso 19, nós vemos que a missão ela é universal. todas as limitações de fronteiras foram removidas por Jesus. Atos 1,8 diz, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O verso 20, também nós percebemos que a missão será de responsabilidade da comunidade centrada no ensino, na instrução, no crescimento, na vida do discipulado. Mas também o verso 20 ainda apresenta que todas as coisas que eu vos tenho ordenado refere-se aos ensinamentos de Jesus, tanto neste evangelho como encontrado nos demais registros que foram realizados. Também vemos que na missão dos trabalhadores terão a presença permanente do Cristo ressuscitado, que não abandonaria os seus discípulos na missão que estaria presente durante todo o tempo. Ou seja, a promessa de sua presença permanente diz respeito a todos quantos ministram o evangelho a todos os cristãos. Nós também, queridos, sendo coadjuvante nesta missão, como podemos responder a este plano perfeito? Olhando para a história nesse percurso, como nós podemos responder a este plano perfeito a um plano que na verdade não teve o plano B porque de fato foi um plano perfeito de uma vez por toda. Para respondermos a esse plano perfeito se faz necessário uma tríplice esfera. E aí eu gostaria de apresentar justamente antes de nós passarmos a missio eclesia ela deriva da missão de Deus que está envolvida justamente com a missão de Cristo e aqui também está a missão do Espírito Santo. A esfera do entendimento compreender a excelente autoridade do autor desse plano toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. As duas esferas do universo foi dada a autoridade para o Cristo ressuscitado. A submissão, queridos, a autoridade de Deus é o recurso para compreendermos o sentido desse plano perfeito. Precisamos compreender que não se trata de uma autoridade humana mas divina, uma autoridade do Deus da missão, o Senhor da história. Precisamos entender que não apenas essa compreensão precisa partir do nosso intelecto, ou seja, da nossa razão, da compreensão racional, mas também em nosso coração. Pois não será apenas levar informação de que as nações, as etnias tenham conhecimento de o que o Cristo ressuscitou. Pelo contrário, precisamos apresentar um projeto perfeito de transformação, redenção de uma vida nova para a eternidade. Tendo entendimento dessa verdade e alinhando nosso coração às necessidades de obedecer, caminhemos na dependência desse excelente plano perfeito, sabendo que estamos sendo enviados não apenas por autoridade humana mas por autoridade divina. A segunda esfera, queridos, é a esfera do engajamento. Obedecer às ordens do plano perfeito e de fazer discípulo. Vemos que discípulo é um termo mais central em Mateus do que qualquer nos demais evangelhos. Observamos que ele ocorre durante 73 vezes no evangelho de Mateus em comparação a 46 vezes em Marcos e 37 vezes em Lucas. Fazer discípulos, ou seja, os seguidores de Jesus, eles precisam por meio da palavra transformar pessoas naquilo que de fato eles são discípulos. Também todas as etnias nessa esfera de engajamento. Ou seja, volto a dizer, as fronteiras foram removidas, logo o plano perfeito não tem alcance ou, na verdade, ele não tem limite de alcance. Todas as fronteiras estão ao alcance desse plano perfeito. E se tratando de etnias, queridos, há uma necessidade em nossos dias muito grande. Para os irmãos terem ideia, com mais de um milhão de habitantes, nós temos aproximadamente 163 megagrupos que nunca ouviram falar desse plano perfeito. E a sua maioria está justamente na Índia. Deus pode nos levar a lugares distantes, mas Deus também tem trazido etnias de lugares distantes até o nosso convívio. Observamos que os refugiados de diversas nações têm chegado em nosso país. e nós somos convocados por Deus, somos incentivados pelo Espírito Santo a levar amor, auxílio à vida dessas pessoas, a lhes prestar auxílio, compaixão, misericórdia. Ações dessa natureza, queridos, exigem de nós desprendimento, exigem de nós na verdade entrega sem reservas. John Pipe já disse que missões existem, porque não há adoração. As etnias precisam conhecer o Senhor da História para que possa adorá-lo. E a igreja é esse agente ativo que Deus tem na verdade levantado para fazer menção desse plano perfeito ao mundo. Os povos que não o conhecem como pode adorá-lo? É impossível. E a igreja volta a dizer é o agente de esperança, é o agente que vai levar esse plano perfeito à vida das pessoas. Mas ainda nessa segunda esfera diz batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, fazendo com que eles deem testemunho publicamente de sua fé uma vez abraçada nessa prática da nova vida com Cristo por meio do batismo. Ensinando-o a guardar todas as coisas. Ou seja, as verdades do plano perfeito que foram apresentadas tendo empenho, dedicação na formação de discípulos. E por fim, queridos, a terceira esfera que nós vemos é a esfera do acolhimento. Crer em sua presença efetiva conosco todos os dias. Precisamos acolher isso em nosso coração. Observe que a presença do Deus conosco ela se dá justamente tanto no início do ministério de Cristo quanto na conclusão do seu ministério terreno. Mateus o verso 1 e o verso 23 mostra e o seu nome será Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O compromisso divino é o que nos garante a eficácia nesse plano perfeito. O compromisso divino da sua presença sempre conosco de estar nos acompanhando nos instruindo nos guardando nos protegendo nós precisamos crer e acolher isso em nosso coração de que na verdade nós não estamos sozinhos. Entretanto queridos mesmo compreendendo essas esferas nós temos alguns fantasmas da missão alguns fantasmas que por vezes tentam nos impedir que nos envolvamos nesse plano perfeito. o medo do futuro sem uma vida instável mas como eu vou me envolver nesse plano perfeito como será o meu futuro de que maneira vai acontecer se eu me entregar sem reservas a esse plano perfeito mas há também queridos o medo da reação da família em relação ao chamado a preocupação qual será a reação da minha família isso me faz lembrar quando Deus me chamou para o ministério e eu cheguei em casa eu falei para minha mãe que eu ia para o seminário eu sempre falava que eu queria fazer advocacia e minha mãe chega para mim e diz olha missões não dá dinheiro e eu falei para ela quem disse que eu estou preocupada em ganhar dinheiro nessa vida o meu bem maior eu já ganhei eu tenho um filho e as perseguições foram tamanhas dentro da minha casa toda a minha família evangélica mas há um fantasma dentro do nosso coração quanto a questão desse envolvimento nesse plano perfeito o que é que a nossa família vai dizer há também queridos a falta de dependência em Deus quanto a provisão para as minhas necessidades se eu me entregar sem reservas a esse plano quem vai cuidar de mim quem vai na verdade fazer as provisões necessárias para a minha vida eu quero dizer para os irmãos que eu saí de casa para ir ao seminário no ano de 98 e nunca me faltou o que eu precisava no meu dia a dia para sobreviver eu falei para minha mãe Deus quando manda Ele patrocina nós não temos no que nos preocupar porque Deus é aquele que vai adiante de nós Ele cuida de nós mas muitas vezes os fantasmas da missão nos envolve nos permeia de uma forma tão profunda que nós não conseguimos ter forças de vencer esses fantasmas o apego às coisas dessa vida alguém já chegou para me perguntar você é feliz imagina-se vivendo uma vida de renúncia constantemente sim sou feliz porque eu vim à terra com uma missão eu vim aqui com um objetivo bem definido queridos quando nós somos chamados por Deus e cada cristão é um sacerdote cada cristão é um missionário quando nós somos chamados por Deus não há realização fora desse chamado de Deus não há realização porque dentro de nós precisa esse coração essa vida precisa ser preenchida por aquilo pelo qual Deus nos chamou a viver nessa terra que é justamente o chamado para o qual ele nos designou mas aí como combater esses fantasmas gaste tempo de leitura né a palavra de Deus e de busca a Deus nós observamos queridos olhamos para a história nós observamos Lutero era um homem que na verdade antes de fazer qualquer coisa no dia a dia a história nos retrata sua biografia que ele orava três horas antes de sair para fazer qualquer coisa aí você me diz mas Nancy nos dias contemporâneos em que nós vivemos é impossível mas queridos quando isso é parte da prioridade da nossa vida nós conseguimos realizar uma vida de leitura da palavra de Deus uma vida de busca uma vida de oração uma vida de entrega para que possamos combater esse fantasma da missão mas também identifique as consequências ou seja o que há no meu coração de insatisfação nessa vida a falta de realização por mais que eu faça eu não consigo me realizar identifica essas consequências e você vai ver justamente o sentido dessa necessidade que precisa combater esse fantasma da missão decida o distanciamento desse fantasma ou seja trabalhe busque a Deus leia biografias de homens e mulheres que marcaram a história em sua geração homens e mulheres que serviram e que servem de inspiração para os nossos dias busque ajuda direcionamento em oração junto a sua liderança ou seja eu tenho anseio de me envolver nas coisas de Deus eu tenho anseio de me envolver nesse plano perfeito mas algo me prende algo me segura eu não consigo busque junto a sua liderança em oração busque direcionamento procure saber de Deus através da sua liderança em oração para que haja um direcionamento queridos nós vivemos nos dias atuais em que muitas vezes estamos correndo atrás do vento de um lado para outro nós fazemos tantas coisas nós vivemos aglomerado de atividades de tantas coisas a nossa agenda não tem espaço e muitas vezes quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro a gente diz meu Deus parece que o dia hoje eu não fiz nada é justamente queridos às vezes falta direcionamento às vezes falta entendimento às vezes falta justamente buscar identificar e buscar se liberar e combater esses fantasmas da missão quando nós olhamos para a história nós vemos que encontramos diversos homens que serviram de inspiração e que servem até os nossos dias assim como nós eles também tiveram os seus fantasmas eles tiveram as suas crises eles tiveram os seus medos eles tiveram medo do desconhecido nesse plano perfeito mas eles na força do Senhor eles conseguiram superar olhamos para a história de John Knox John Knox ele chega nas cidades de Santo Andres e a cidade quando ele está ali trabalhando na comunidade cristã a história nos aponta que a cidade é tomada pelos franceses e levam muitos escravos dentre esses escravos estavam justamente John Knox e John Knox é levado para um agalés eu não sei quantos de vocês já ouviram falar o que é um agalés agalés são justamente aqueles navios negreiros e que os homens são colocados nos porões no porão do navio para remar e era justamente ali agora onde John Knox se encontrava ali era feita as necessidades fisiológicas posteriormente havia doenças e John Knox foi minado por diversas doenças mas queridos mesmo tendo suas crises suas dores suas perdas por estar ali John Knox começa a orar e é uma oração que eu tenho certeza que você já ouviu falar dá-me a Escócia senão eu morro dá-me a Escócia senão eu morro dá-me a Escócia senão eu morro e a história nos conta queridos que John Knox volta para a Inglaterra e ele se torna um reformador não apenas da igreja como também do Estado queridos não apenas John Knox mas nós olhamos a vida dos moráveos os moráveos eles entenderam que o sentido da vida consistia em seguir o Cordeiro em seguir o plano perfeito a gente olha uma comunidade no interior da Alemanha em pleno século 18 zona rural Deus levanta 600 pessoas no mês de agosto de 1732 e entenderam que cada cristão é um sacerdote que cada cristão é um missionário e na continuidade desse plano perfeito essas 600 pessoas começam a orar e elas oram durante 100 anos 24 horas por dia ininterruptamente os moráveos enviam missionários para mais de 20 nações outros dados extras oficiais queridos embora com medo o fantasma da missão eles entendiam que eles precisavam depender de Deus e confiar em Deus para dar continuidade a esse plano perfeito quanto a nós querido queridos qual o legado que nós iremos deixar registrado na história da nossa participação nesse plano perfeito o mundo parece que saiu do eixo a gente olha para as notícias e não há mais nada que seja de bom nas mídias tudo nos promove angústia tristeza pavor desesperança mas há uma esperança entre meio entre o meio desse caos há uma esperança para a igreja que é justamente seguir esse plano perfeito e a igreja como aquela que foi chamada por Cristo para dar continuidade a sua missão na terra ela precisa compreender e abrir mão de tudo aquilo quanto a envolve quanto a permeia sua vida para que possa dar continuidade a esse plano perfeito e se Jesus não voltar em 20 anos e se Jesus não voltar em 40 anos e se Jesus não voltar em 50 anos as próximas gerações elas possam olhar e dizer olha a geração da igreja do guarar na geração de 2017 2018 2020 foi uma geração que marcou a história e que deixou um legado nesse plano perfeito é isso que Deus espera de nós queridos dá continuidade nesse plano perfeito eu espero em Deus que ele continue nos ajudando e que nós possamos crer de que mesmo em meio volto a dizer a todo o caos que está acontecendo no nosso dia a dia nós possamos olhar para o alvo e crer que precisamos continuar nesse plano perfeito olhando para as pessoas tendo misericórdia assistindo em suas necessidades para que assim Cristo em nós seja a esperança da glória amém que Deus os abençoe curva sua cabeça neste momento pai obrigado senhor nós queremos bendizer o teu nome nós queremos te agradecer nesta manhã porque o senhor poderia senhor ter convocado os anjos os anjos almejaram os anjos desejaram ser coadjuvante nesse plano perfeito mas aprove o senhor nos chamar aprove o senhor nos separar aprove o senhor nos convocar para ir fazer discípulo de todas as etnias de todas as nações e nós estamos aqui nessa manhã senhor e se estamos aqui é porque nós queremos cada vez mais compreender esse plano perfeito e não apenas compreender senhor mas nos engajar e acolhê-lo em nosso coração ó Deus eu coloco a igreja do Guará nas tuas mãos essa igreja que tem sido conhecida como uma igreja missionária uma igreja que tem feito diferença senhor mas eu tenho certeza senhor que ainda tem pessoas aqui que o senhor tem chamado para um chamado específico Deus que o senhor continue tocando o senhor continue falando o senhor tem chamado aqueles para ir ao outro lado da rua ministrar para a vida dos seus vizinhos o senhor tem chamado aqueles para ir senhor em outras cidades do DF mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas que o senhor tem chamado para ir a outras etnias que o senhor continue tocando falando ministrando e que essas pessoas senhor possam responder a este plano perfeito de forma prática para a glória do teu nome obrigada senhor nós te bendizemos nessa manhã nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus amém